Eu desci, mas vou entrar de novo. Eu queria mandar um abraço para os meus amigos do YouTube, o Backhouse, um abração, muito obrigado meu amigo, você me ajuda muito. Ao blusinho, queria mandar um abração, um beijão. Ao zoiado, também é muito meu amigo. O comerciante doido, que aquele lá agora está apaixonado, agora nem quer saber dos meus amigos, o Thiago, o Thiago também é um grande parceiro, um grande parceiro do YouTube. A Giovanna, uma linda menina, muito educada, muito doce. Queria mandar um abração para todos. E a Márcia, né? A Márcia é a mulher do Backhouse. Queria mandar um abraço para ela também. Agora não me vê na cabeça todo mundo. Ah, o Guilherme, Guilherme Pedroso. Queria mandar um abração para ele também. Agora de cabeça não lembra tudo. Mas um abração para todos os meus inscritos que me seguem. Um abração para todo mundo. Porque eu não lembro o nome de todo mundo. Cabeça não funciona. Um abraço para todos. Obrigado mesmo, muito obrigado. Um! Escada da Polícia, hein? Escada da Polícia. Um carro disfarçado. Será que eu vou lá no mar de... Tá em alerta lá. Deve tá fechado. Que droga. Aí eu podia pegar o furacão. Porque o furacão que passou, o tornado passou, mas ele desviou aqui da cidade. Ah. Vai tá na cidade próxima. Ai, queria mandar um abração pro surfista. O surfista, o pai da Ronaldinha. Quase que eu tava esquecendo dele. O pai da Ronaldinha. Carol, um beijão pra você. Beijão pra tua mãe. E continua na luta que você vai ser uma vencedora, ok? Ok? Agora é uma hora da tarde. Acho que não dá tempo de eu ir lá no mar. Olha o caminhão. Ó, vem aqui mãe. Ó. A CIDADE NO BRASIL 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 ACHEI ACHEI UOU 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 EI A POLÍCIA DE MOTO UOU 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 UOU